Beleza, então, Rádio ETB Web em Morro Rodondo, fazendo uma transmissão diretamente da estrada Passo do Carvão, que liga a rua Azaleias. A ponte que dá o destino, né, a ponte aí Passo do Carvão, onde todos os dias vários carros e caminhões com carga passam por aqui. E a ponte está em péssimas condições de trânsito, certo? Então, a gente tem aqui fazendo essa transmissão ao vivo, né, ao vivo aí, onde vocês podem ver, né, podem ver que está totalmente solto, né, o pessoal que transporta mercadorias, né, tem que tomar muito cuidado nessa ponte aí, Passo do Carvão, que liga a rua Azaleias, Morro Rodondo. Beleza? Temos aí transmitindo ao vivo, diretamente aqui do Passo do Carvão, É, onde é uma ponte em péssimas condições para o tráfico. Vou com o Neoberto para a Rádio ETB Web Morro Rodondo.